Junto com a família, tudo bom? Vem que vem! Tudo bom, tudo bom Me deixa dormir, me deixa partir Me deixa partir Tô aqui faz tempo, nunca vi tempo voltar O corte é antigo, mas tá vivo, não vai sarar Lágrimas na página, borra, mas não vai apagar Tudo na minha conta, essa ninguém vai vir aqui pagar Cê não entendeu nada, xará Eu não sou daqui, não tô nem aí com os dedos de seta Cada um mede com a sua régua Não conhece as respostas porque ainda não fez as perguntas certas Conheço vários, respeito todos, não temo ninguém Não pego, não corro, tenho o que levo no bolso Não tô brincando, silêncio, precede o esforro Agora a sorte me encontrar, vou tá trampando Poemem, do nada vem Uns louco confiado, vê legal, nem sei quem é quem Malandragem é saber chegar No Rio as bala tão perdida, mas tão doida pra achar Outra base, outra dose, outra base Nada como outra noite mal dormida Estilo kamikaze a mil por hora sem massagem Resolvi vencer a vida, tua morte não tem briga Mediocridade é tudo oferecida Vai sobrar quem menos cede a sede, meu chapa Na rua a chapa é quente, acende Joga o jogo porque aqui glória não é diploma na parede Hoje eu não vou sair, vou ficar Luana Mariana no refrão Ó Hoje eu vou sair por aí Me veja pra mim Eu preciso voltar Não acha que vai acabar assim não É só mais um assalto A luta ainda tá longe do fim Vamos adiante Ei, nem vem viver por mim Meu mundo é muito grande Não cabe na sustante Bem moderno, jurássico Sem época clássico Fique franco e nasce esperto como vira-lata Focado tipo viciado em crack sem cura Realidade é fantasia da minha loucura Às vezes tenho a sensação de que vivi todo esse tempo Pra chegar nesse momento Derrubei, castelos, ergui minha fortaleza Aprendi a duvidar Minhas cartas não tão mais na mesa Rima fina corta igual faca na manteiga quente É a rotina Eu drogo de switch Tem ação One shot One kill Livre urgente Sei que é difícil o corpo acompanhar O passo da mente Vem sempre rindo igual palhaço Tontei minha figa nesse jardim de plástico Só eu sei o que passei Mas passei Abraços juntei Nos cacos da chuva Lá vem meus pecados Vou usar todos os trunfos Depois Gastar todo o amor E todo o ódio Que houver Linda Feliz é quem busca Não é quem tem Já te falei Eu serei o melhor E o pior Também Hoje eu não vou sair Vou ficar Se deixar dormir Eu preciso aguardar Hoje eu vou sair Eu fico lá Me deixa partir Eu preciso voltar Ei Pou 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 Ela nem faz ideia de quem você é Só tá vivendo a vida e seja o que Deus quiser Ela é pra quem tem e não é pra quem quer Pro mal ou pro bem ninguém testa sua fé Então chega pra cá Tchau Tchau